Olá, meus amores! Aqui é a professora Rosa Ivânia. Como vocês sabem, eu sou professora de Geografia. Hoje nós vamos ter uma aula dos 7 anos, é a nossa aula 9. Bom, eu vou me autodescredir. Sou negra, tenho cabelos negros, não usando os sombros, estou usando um jaleco branco, uma blusa de indas, um marinho, eu uso o álcool vermelho, estou usando um colapinho, uma pedra azul. E hoje, mais uma vez, vamos ter uma aula de Geografia dos 7.000 anos. O que será que a gente vai estudar hoje? Qual o tema da aula de hoje? O que a gente vai aprender? Vamos lá? Nós vamos falar sobre a distribuição da população brasileira. Como é que ela está distribuída igualmente em todo espaço? Tem gente em todos os cantos? Tem algum lugar que tem mais pessoas do que outros? Tem alguma coisa que faz com que a população seja mais atraída para um campo do que para o outro? Então, nós vamos estudar hoje, né? Vamos falar sobre isso hoje. E vamos também falar sobre alguns conceitos importantes para que a gente entenda esse assunto tão legal. De cara, eu coloquei uma imagem aí para vocês, né? Mostrando essa quantidade exagerada de pessoas dentro do mesmo espaço. Até na casinha do cachorro, do telhado, na chaminé, vocês estão observando que tem gente saindo. Então, por que eu coloquei essa imagem? Para chamar a atenção do quão é importante ter uma boa distribuição da população pelo espaço, para que a gente não tenha áreas bastante, né? Concentradas, seja com muitas pessoas, que ainda falta recursos, falta emprego, falta moradia, né? A questão da água, a questão da luz, o transporte urbano, a violência. Então, tudo isso, ela, a distribuição da população vai, né? Então, uma quantidade menor de pessoas, dá para se ter também um gerenciamento melhor das pessoas. Ou, quando você tem uma quantidade enorme de pessoas, precisa manter políticas públicas para atender essa demanda de uma população tão grande, né? E quando não há um equilíbrio entre isso, entre as políticas públicas e a quantidade da população, infelizmente, muitos problemas acontecem. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos lá? Bom, uma perguntinha logo de cara, né? O Brasil é um país populoso ou populável? E aí, o que vocês acham? Então, bora entender um pouco sobre esses conceitos aí, para você chegar numa resposta melhor. sobre o que é populoso, sobre o que é ou lá. Vamos lá? Bom, tem um esqueminha aí que você está vendo o país A e o país B. Aqui já está logo dizendo, né? Que o país populoso, que os países A, é um país populoso. Ou seja, tem um grande número de habitantes nele. Olha, a gente, eu tive 210 milhões de habitantes. Quase uma população atual, mas até para brasileiros, que é do mundo de todos os habitantes. E aí, perceba, o que é esse país? Mesmo tendo que uns 20 e 10 milhões de habitantes, que eu tenho uma área daqui, ó, com vazios demográficos, não tem nenhum habitante ou um número bastante reduzido de habitantes que não deu para contar no esqueminha. Já na minha esqueminha, no país povoado, eu tenho apenas 40 milhões de habitantes, mas eu percebo que os espaços vazios, eles estão bem menores. Então, o que eu vou tirar de conclusão disso? Que um país populoso é que tem um número grande de habitantes, mas não quer dizer que esses habitantes estão distribuídos de forma homogênea, uniforme para o espaço. Já um país bastante povoado, mesmo que tenha uma quantidade de população menor, ela está melhor distribuída pelo espaço, por mesmo que tivesse, por exemplo, 10 milhões, ela estaria distribuída ali de forma mais igualitária naquele espaço, que não é necessariamente todo mundo acumulado no mesmo canto, exigindo mais ali do poder público, mais da natureza, mais das condições, né, de cultura e daquele espaço social, meio e tal, como não. Então, vamos lá, vamos estudar o caso do Brasil. Ainda lembra da pergunta, país populoso e povo populado. Então, aquela pergunta que eu tinha antes, o Brasil é um país populoso e um país povoado, a GGR é um país populoso e povo povoado. Olha só a distribuição da população que o espaço brasileiro deu. Essa distribuição, o nome dela é um conceito bem básico, a gente chama de densidade demográfica, ou seja, ela é influenciada por fatores naturais, densidades, fatores naturais e econômicos restritivos. Trocando-me hoje, o que significa isso mesmo para alguns? Eu estou dizendo que em alguns lugares tem fatores que favorecem com que as pessoas vão morar rápido, seja ele, no caso, né, o primeiro exemplo, né, de fatores naturais. Eu tenho um clima bom, é uma área próxima de rio, eu tenho uma área plana, então dá para desenvolver, além bastante, as atividades ligadas à agricultura, ligadas à alimentação, eu tenho uma quantidade maior de recursos minerais, então essas áreas já passam a ter um fator que permite a presença de pessoas ali, então ela é uma área que atrai o povo para ali. Mas eu posso também ter atividades econômicas, ou também atividades naturais, que tenha uma restrição. Por exemplo, no lugar onde você instala uma mina, né, de onde você vai começar a trabalhar a questão do carbono mineral, ele mata toda a vegetação do lugar que tem, a água que está contaminada, então tem uma série de problemas ali relacionados com o ambiente que vai proporcionar doença para as pessoas. Então as pessoas só vão no lugar para trabalhar, mas elas não ficam muito no espaço, né, então é uma área restritiva. Um exemplo de restrição natural é uma área de deserto, por exemplo, ela naturalmente com aquela revariação das temperaturas, de dia, temperaturas próximas de 50 graus, dia, noite, temperaturas abaixo de zero, elas não são áreas que favorecem a presença de pessoas ali. O áreas muito mínimas, por exemplo, você tem, né, muito alto ali no terreno e que você não consegue botar na casa, né, criar ali uma cidade naquele espaço, né, ter casas, ter prédios, um curso que está por conta da própria depredidade ali do botão do estado. Então são elementos naturais e alguns elementos econômicos que interperem, impedem a população de estar ali naquele lugar. mas também tem os fatores históricos que atraem, no caso do nosso território brasileiro, a gente tem aqui a faixa litorânea e eu percebo, né, que aqui tem uma maior quantidade de pessoas. O que é que está dizendo isso para o homem? É a legenda. Lembra que nós já estudamos o primeiro livro? Um dos elementos. A legenda tem a função de explicar, né, os fenômenos, a ver detalhado, como é que ele mata. Então eu percebo que quanto mais escuro eu tenho uma quantidade maior de evidência. Aqui está em torno de 150, tá bom? Então eu tenho esse tempo, eu tenho esse último número quadrado. Então o que a gente vai observar aqui? Que o processo da história do país, né, com a formação das capitanias, desde aquela divisão do contexto do Brasil, com a formação das capitanias hereditárias, com a questão das cidades, no caso, nas principais, que são as capitais do estado, também saem aqui do litoral, o processo de urbanização foi muito maior que essa região aqui. E quando o processo de urbanização é maior, essas cidades, elas se tornam com meio atrativas pelo fato de concentrar maior quantidade de serviços e, consequentemente, as pessoas vão lá para terem melhores condições de vida. E aí tem aquele processo que a gente chama de êxodo rural. Ou o processo de migração mesmo, né, interna de um estado para outro, como o que aconteceu, por exemplo, durante o novo tempo, a migração do Nordeste para a região Sudeste, que é o local de maior concentração da população brasileira. E aí, como a gente acha dessa densidade demográfica? A concentração é medida por cálculo da densidade demográfica. Mas como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar o número total de habitantes e dividir pela área que eu tenho, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os meus 202 milhões de habitantes e vou dividir pela área que a gente tem, que é 28 milhões de habitantes, que a gente já estudou na infiltração. E aí eu vou ter uma densidade demográfica, atualmente a minha gente está de 24,8, né? Mas, mesmo eu tendo isso, eu percebo que, mesmo assim, eu tenho áreas de vazios demográficos. Mesmo eu tendo essa definição, porque o cálculo é feito na área total, com a população total. Mas isso não quer dizer que o povo vai se espalhar naturalmente pelo país como um todo. Então, eu percebo que, mesmo assim, para a gente mesmo, sendo um país populoso, que é 202 milhões de habitantes também para a gente, a gente não é um país muito populado. A região norte, aqui, óbvio, se percebe, mesmo sendo uma região enorme, a maior região do país, eu não tenho muitos habitantes. O que é que tem a caminhar por isso? A tabela vai predominar o amarelo, aqui, que é a quantidade menor de habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu tenho apenas uma liga de 10, né? Então, o que que acontece? Eu olhando o mapa, eu já sei que aqui são áreas de vazios. E são alguns também fatores naturais que eu explicaram. Então, a floresta, podemos ter aqui, uma floresta equatorial. Eu tenho áreas de flores altos aqui. Então, são elementos naturais que acabam sendo restringidos para a população. E eu também tenho elementos culturais ou econômicos que fazem com que a população ela se concentre mais nessa região aqui, né? Do nosso território brasileiro. Basta, né? Basta olhar o mapa, seguir lá a legenda e eu já tenho a informação de uma quantidade maior, né? Que é um espaço aqui, né? Que é o número maior de população. Que é o número menor de população. Então, continua na ideia de populoso, muita gente. E infelizmente, um pouco ao lado, porque a maioria do povo está tudo concentrado na região só. E aí, é como eu falei para vocês, vai exigir o poder público, políticas públicas que atendam essa quantidade maior de pessoas. Mas, infelizmente, não é o que a gente diz aí. Então, a gente percebe sempre leitores lotados, ônibus lotados, falta de escola, falta de vaga nos hospitais, nos postos de saúde. Então, precisa-se entender essa distribuição da população para saber até onde vai investir mais no país. Então, a gente está precisando, porque tem mais gente, sempre precisar de mais recursos. Bom, aí agora essa divisão, né? Essa distribuição por região. Como vocês já tinham percebido lá no mapa, a gente tem 42% da população concentrada na região sudeste. Aí, depois, seguida pela região nordeste, que está onde? No litoral. E a outra região do litoral é o sul. Então, a gente vem do litoral do Andoeste, pelo nordeste, que é o espaço pelo sudeste e pelo sul. E o próprio esquema aqui do gráfico, que demonstra para a gente que são as regiões que têm a maior quantidade de população. Depois, é seguida pela região norte e a região centro-oeste. Mas, a gente percebe que são os poucos campos que vai concentrar essa população. Bom, mas e aí? Como é que está dividida essa população entre homens e mulheres? Para a gente estudar essa descrição da população entre homens e mulheres, a gente usa esse gráfico que a gente chama de pirâmide etária. De um lado, a gente tem os dados femininos e, do outro lado, os dados masculinos. O dado feminino, aqui eu estou, né? Peraí, feminino, está representado lá como rosa. E os dados masculinos, representados lá como rosa, a figura do bonequinho, assim, devem me dizer. Eu tenho aqui quatro momentos diferentes, depois nós vamos ver outros. Mas, como é que a gente analisa esse gráfico? A gente analisa esse gráfico olhando três pontos do gráfico. A base, o meio e o topo da pirâmide. O que tem de característica aqui nessa linha? Eu vou desde zero ano até 80 anos ou mais, por exemplo. Então, à medida que eu vou subindo aqui nessa linha, a idade das pessoas, elas vão também avançando. Isso em todos os pirâmides. É uma característica rástica. Então, são dados exclusivos. Toda vez que você pega uma pirâmide vegetária, né, vai fazer uma pirâmide vegetária, já sabe que vão detalhes referentes, né, aos gêneros, homem e ideia. E também a questão das idades. Desde lá os bebês mínimos até os nossos idosos. Ou a base são os mais novos, os meios são os adultos e a parte de cima os idosos. Agora que eu já sei como é que é que a gente observa isso, vamos ver algumas características. Lá em 1990, quem é que tinha aqui um poder enorme, né, assim, a faixa área maior da nossa pirâmide estava do zero aos 29 anos. E uma parte expressiva, principalmente aqui, para as crianças de zero a nove anos. Toda vez que você tem, ó, a base de crianças, né, predominando, você sabe que tem uma população que vai exigir muitos recursos e que não contribui. Ou seja, elas gastam, mas não traz nenhum recurso de volta para o país. E quando você tem uma base, assim, que a quantidade maior é para essa faixa área aqui, você já sabe que é um país que vai ter dificuldades com você. Eles são países de características mais fortes, porque eu tenho uma grande base que gasta, mas a base da população adulta que aqui trabalha, ela não é tão grande assim, né. Então, há um pouquinho, né, mais de pessoas do sexo masculino trabalhado, mas em compensação é só esse pedacinho aqui para sustentar esse povo. Acima dos 60 anos é um povo que já contribuiu e que vai exigir também dos recursos da população que está trabalhando agora. Então, perceba que da década de 80 para cá, né, o território brasileiro foi mudando. Eu vim diminuindo essa base aqui com o número de crianças, porque as mulheres começaram a entrar lá, e voltaram aqui, a entrar lá no mercado de trabalho, e não é o maior de filhos, e está feliz, você tem que deixar com alguém, tem que investir na escola, porque antes também não tinha essa preocupação. Se tinha muitos filhos, se tinha muitos filhos, se tinha muitos filhos, iam morrer, então se paria muitos filhos para ter uma garantia, se iam sobrar alguns. Mas hoje em dia, com a nossa medicina, com a nossa no mercado de trabalho, com as oportunidades de ir lá nos hospitais, né, algumas... A saúde da família, né, então tudo isso foi melhorando, e aí as mulheres também, no mercado de trabalho, eu já percebo que em 2000 já teve uma mudança enorme. Já começou a diminuir o número de crianças, tá vendo? E assim foi o processo até 2010, mas a gente ainda aqui, aquelas crianças que estavam ali e agora começaram a entrar nessa fase, né, por dia 9, aos 30 anos, como é que tem assim, e aí também dando um pouco essa base da população que trabalha. Ou seja, a renda já vai melhorando lá nesse país, que no caso é o Brasil. Isso em 2010, bora ver como é que é a continuidade. Segundo o IBGE, ele fez uma projeção para o ano de 2040 e de 2060. Se a gente, que não estiver, né, nessa profissão que a gente está, aqui os dados, né, de 2013, você já percebe que houve uma redução enorme. Muitos casais hoje, eles nem têm filhos, porque durante muito tempo eram 12 filhos, e agora é de zero, né, na população de zero a um ano. Perceba como diminuiu, né, essa quantidade de gente. E aí, você vai observando, aqui agora só para chamar a atenção, mudou, né, as cores da pirâmide, agora aqui é o público masculino, e esse vermelhinho aqui é o público feminino. Perdeu um pouco a relação entre os pirâmides que falam, não tem problema nenhum, a aula dos fatores aí, mas consideramos que a gente foi experimentando o exemplo. Então, eu percebo que essa população se manteve, né, a população que trabalha se manteve, Então, houve uma melhoria definida, e também as pessoas viveram mais, né, porque também tinha muita mortalidade. E a gente, infelizmente, ainda tinha um público muito pequeno, né, dos 80 aos 90 anos. Percebam que, segundo os dados da produção do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma população de 65 anos, né, que é a população idosa dos 60 anos, a gente vai ter um público cada vez maior no território brasileiro. E aí, a gente vai ter um afinamento da base da pirâmide, e a gente tem um avalamento no meio da pirâmide, e, consequentemente, aumentou o público de idosos, principalmente as mulheres, né. Porque os homens, né, vivem muitos trabalhos, muitas atividades, e também o fato, né, de uma característica cultural da gente, que os homens não vão morrer, embora isso não seja mudado. E, infelizmente, quando descobre algumas coisas mais graves, eles vão, né, já, quase terminar. Mas, às vezes, são as mulheres que estão a aumentar. Para 2060, o IBGE também mantém essa projeção, que vai acompanhando a população aqui, a medida que o tempo vai passando, elas vão envelhecendo. Então, está mostrando aqui o envelhecimento da população. Aqueles jovens que começaram lá daquela outra favela, desde 1980, que a gente vai se estudar, aqui agora, né, eles já estão, né, nessa fase aqui, eles estão bem adultos, e o público idoso tem alimentos, sim, não tem crescendo a projeção, né, porque a gente ainda está, né, em 2021. Mas, é a ideia de que o IBGE tem aí. Por isso, até essas políticas presidenciais do governo brasileiro, de manter a idade do trabalhador um pouco mais, né, do que o que era, porque agora a condição não precisa tomar. Bom, aqui é uma pirâmide, né, de 2012, 2016, então, para ação dos dois, então, vamos ver o que você vê. Essa ideia aqui, pontilhada, representa o público masculino, mas era o período de 2012. Perceba que no intervalo de quatro anos, olha as alterações que a gente já teve, né, houve a redução aqui, como eu falei com vocês, mas, em compensação, o corpo público começou a aumentar, o que não aumentou e ficou praticamente no mesmo patamar. Olha aqui como diminuiu, tá vendo? E também tem outro detalhe com relação a essa diminuição, que também tem a questão da violência, que é muito grande, e que tira a vida, né, de muitas pessoas nessa idade aí, né, entre os vinte e os quatro anos, por aí. E tem uma tendência agora até diminuir um pouco essa idade. No público feminino, houve realmente uma redução, mas esse é o misto aqui, na parte mais, né, que a gente tem, aí, da população adulta caminhando para idosos também. Houve um equilíbrio em alguns pontos, mas em outros, só para vocês entenderem o momento que a gente está agora. Então, tudo isso exige políticas públicas, que vai atender, no passado, as políticas eram mais voltadas para o público infantil. E agora, as políticas públicas devem atender esse público, né, de jovens adultos. E também buscar soluções para esse público que está em vereção. Que durante muito tempo, né, a gente chegava aos 70 do ano, 70 do ano, que isso já era, né, no momento, infelizmente, da população que a população estava se despedindo, né, estava rindo. Mas agora a gente está chegando facilmente depois dos 80 anos. Então, tem que ter também políticas públicas voltando para essa população aí. E isso é importante, se estudar esses dados para saber se deve investir, como eu já falei anteriormente. Então, na nossa palavra da regra Zan, né, tranquilinha assim, a gente está lá no processo de distribuição da população, a gente percebeu que ela não é igual, apesar de a gente ter um grande número de habitantes. Ela, infelizmente, está concentrada no nosso litoral, onde tem as nossas principais capitais, as nossas principais cidades. E ainda tem a questão de que precisa se estudar, né, qual o público que está em ascensão agora, qual o público que vai precisar de mais recursos, qual o público que precisa ter uma visão maior, né, com relação aos dinheiros, o dinheiro que vai ser investido ali. Então, é muito importante saber se é da população, para eu saber também, a pré, né, como é que vai se investir. E também são, no caso da gente, a gente sabe, quais são as cidades que vai ter uma quantidade de recursos. Por exemplo, você quer estudar um determinado curso, você sabe que nessa cidade, por elas que vão ser envolvidas, que vão ser uma situação maior, você vai encontrar lá. Então, é muito importante saber essas questões da população, para você se situar no livro. Muito obrigada por ter assistido à aula e até a nossa próxima aula.